Tira essa chupeta da boca Deixa ela aparecer Mostra seu sorriso lindo de criança E todo mundo vai perceber Que você tem muita força de vontade E de chupeta não quer mais saber Tira essa chupeta da boca Seu dentinho pode entortar Tira essa chupeta da boca Dê para a mamãe guardar Tira essa chupeta da boca Você não é mais um bebê Sua boca é tão bonitinha Deixa ela aparecer Mostra seu sorriso lindo de criança E todo mundo vai perceber E você tem muita força de vontade E de chupeta não quer mais saber Janela, janelinha, porta, campainha Pirim, 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 pirim Janela, janelinha, porta, campainha Pirim, 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 pirim Meus olhos são as janelinhas Que estão sempre abertas pro meu coração E a porta é minha boquinha Com doce beijinho, revela emoção Abram as janelinhas Abram as janelinhas quando o amor quer entrar Fecho quando alguém quiser brigar Abram a portinha, falo só de amor Toque a campainha, por favor Aperte, aperte, aperte o meu nariz Aperte, aperte, pirim, 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 pirim Janela, janelinha, porta, campainha Pirim, 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 pirim Janela, janelinha, porta, campainha Pirim, 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 pirim O peixinho fugiu, fugiu Pegou a minhoquinha do anzol do pescador O peixinho fugiu, fugiu Comeu a minhoquinha, deu tchauzinho e se mandou O peixinho fugiu, fugiu Pegou a minhoquinha do anzol do pescador O peixinho fugiu, fugiu Comeu a minhoquinha, deu tchauzinho e se mandou O peixinho foi nadando, foi pra longe Foi nadando sem parar Escapou, o peixinho foi esperto Com certeza ele não vai mais voltar O peixinho fugiu, fugiu Pegou a minhoquinha do anzol do pescador O peixinho fugiu, fugiu Comeu a minhoquinha, deu tchauzinho e se mandou